Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos dando uma sequência de palavras de estudo que falam sobre o nascimento de Jesus, o motivo de tudo o que está acontecendo, o motivo das festas, da alegria, dessa estação do ano, deste momento do ano, desse momento onde nós celebramos o Natal. O motivo é a vinda do Rei Jesus, que nasceu como um bebê, veio como um ser, como você e a mim, como nós viemos ao mundo, nasceu, ele se encarnou, se tornou carne para ser o nosso Salvador. O bebê Jesus veio, o bebê Salvador da humanidade. Vamos falar hoje sobre noite de milagres. Aquela noite em Belém, foi uma noite de milagres em todos os sentidos. E nós estaremos conversando sobre isto hoje com você. Eu queria que você ficasse conosco, nós já começamos sexta-feira falando sobre o Sol, o Sol nascente das alturas, que é Jesus. Uma palavra falada em Lucas, no capítulo 1, um cântico que Zacarias canta falando, se referindo a Jesus como o Sol nascente das alturas. E hoje vamos falar sobre a noite de milagres. Estamos numa sequência, ontem você recebeu uma palavra também concernente o nascimento de Jesus. Amanhã, depois, até no final desta semana, nós estaremos abordando este assunto tão especial, neste momento, identicamente, igual, especial, do mesmo jeito, que é este momento onde nós estamos celebrando o nascimento do Salvador Jesus. Eu louvo a Deus hoje pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. E hoje eu estou aqui com uma blusa bonita, uma saia da Nelly Modas. E o telefone de contato está na tua tela, 9136-3082, para você fazer a tua agenda e ligar para a Nelly e marcar um momento para você visitá-la. Aproveita agora, tem coisa muito bonita na loja, para você vestir para o final de ano, para você estar aí na tua igreja, nas festas que você irá e também para o ano novo. Então, te convido a visitar a loja da Nelly e também agradeço pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Um abraço à proprietária, que é a Adriana Oliveira, que está conosco agora também, como uma colaboradora, uma parceira. E o telefone de contato da Adriana está na tua tela, é 919-4274. E você poderá, então, ter contato, conversar e também entrar na nossa fanpage. A nossa fanpage, ela vai te dizer o endereço também, não só da Adriana Oliveira, mas da Nelly Modas também, para você conhecer um pouco melhor e você ver também ali as fotos do trabalho que a Adriana Oliveira faz. Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Aí é Adã, uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja missionária, visionária, liderada pelo pastor Jônatas Câmara, uma igreja de excelência. Aí Adã tem um site, está na tua tela e você vai conhecer um pouco melhor se você entrar neste site. E também nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da Iadã na área da educação. Ela é uma escola de excelência e você vai poder ver aí o contato também da FBN, para você conhecer também os cursos, matrículas e tudo que você pode ficar sabendo. E também o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus pela tua vida, você que é parceiro, você que é semeador deste ministério, semeador desta grande missionária que é a Boas Novas. Que Deus lhe recompense e lhe abençoe por você ser fiel neste trabalho que leva Jesus. De uma forma que você talvez não pudesse levar. Você, talvez, e eu, nós somos limitados e não é todo lugar que a gente pode entrar. Mas a Boas Novas tem acesso, ela entra nos lares, nas casas, em lugares como hospitais e penitenciárias. Lugares que você não pode entrar, mas ela entra levando palavra de vida. Então hoje, quando você abençoa ela, você está abençoando vidas. Quando você investe nela, você está investindo em pessoas, na cura delas, na libertação, no bem-estar, na salvação, no crescimento dessas pessoas. Então hoje é muito importante que você venha estar conosco, tá bom? No final deste programa nós vamos orar com você e nós vamos levantar um clamor pela tua vida. O número de contato está na tua tela, já pode ligar. Nós estaremos em oração no final deste programa e queremos que você ore conosco também. Não vou orar sozinha aqui hoje não. Eu quero que você venha, coloque teu pedido e nós juntos vamos levantar um clamor a Deus pela tua causa. Porque Deus ouve e Deus responde quando Ele ouve o nosso clamor. Por isso, não pare, persevere, continue. Mesmo que está tudo dando contra, que você não esteja vendo a tua solução, não esteja vendo a resposta, a mudança nas pessoas por quem você está orando. Elas continuam daquele jeito. Deus está agindo. Sabe por quê? Porque você está orando. Se você parar, tudo para. Mas se você perseverar, Deus também vai agir por causa da tua perseverança e da tua oração. Amém? Então no final deste programa é isso que a gente vai fazer. Orar com você. Eu vou rapidinho agora para o intervalo, mas eu aguardo você comigo aqui, tá bom? A minha Bíblia já está aberta aqui em Lucas, no capítulo 2. E eu convido você também abrir tua Bíblia em Lucas, capítulo 2, para a gente junto olhar essa história real, verídica, que aconteceu há mais de dois mil anos passados. O nascimento de Jesus. Daqui a pouco mais eu volto com você. Nós estamos com você hoje falando sobre a noite de milagres. Uma noite tão sublime, uma noite tão especial, registrada na palavra. Nós temos aqui o registro em Lucas, em Mateus. João fala de uma maneira diferente, porque ele se refere a Jesus como um verbo. O verbo que se tornou carne, não é? O próprio Deus, Jesus, que é Deus. Se fazendo como um homem, vindo de uma maneira como todos nós vimos, não é? Como um bebê, nascendo de uma mulher. Mas o nascimento de Jesus tem, assim, algumas coisas tão peculiares, e tão fortes, e tão tremendas, que a gente nunca cansa de falar, de ler e de ver. A maneira singela, a maneira humilde, que fez esta noite ser uma noite de milagres. Uma noite tremenda. Olha só, vamos estar lendo hoje em Lucas, no capítulo 2. Nós lemos no programa de sexta-feira, anteriormente, começando já com esse estudo sobre o nascimento de Jesus. Nós estávamos falando sobre o sol nascente das alturas. Palavra falada por Zacarias, quando ele canta aquele louvor, referindo-se a Jesus. E Lucas, capítulo 2, faz o registro sobre o nascimento de Jesus. Vamos começar lendo aqui, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando todos, a população toda do império, para um recenseamento, para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um, a sua própria cidade. Como José e Maria estavam em Nazaré, eles teriam que sair de lá e se deslocar a Belém, porque Belém era a terra natal deles, a cidade deles. E ali eles tinham que alistar o nome deles, tipo assim, um cartório, né? Um lugar onde eles estariam alistando, dizendo, somos cidadões daqui, nascemos aqui. Então era isso que eles teriam que fazer. Só que isso se coincidiu com os últimos meses, na realidade, a última semana da gravidez de Maria. Imagina ela grávida, tendo que se deslocar, e não era um carro como hoje, nem um automóvel, era um cavalinho, um burrinho, um jegue, e ela tinha que sentar ali, o seu esposo ali, né? E não sei se era camelo também, que eles andavam, talvez até um camelo. Era meio complicado, uma mulher gestante em cima de um camelo, mas diz que ela foi com o seu esposo. E eles viajaram, era cansativo sair de uma cidade, se deslocar para a outra. Para quem está normal, não é que seja anormal estar grávida, mas na condição que ela estava gestante, era mais cuidadosa, era mais difícil para esta mulher. Então, eles foram se alistar na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, que ele saiu de Nazaré, da cidade de Davi, e foi para a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser ele da casa da família de Davi. Então ele foi lá para a casa da origem dele, da família dele, para se alistar lá. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se os dias da gravidez de Maria, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. havia naquela mesma região, nas montanhas ali, os pastores que estavam nos campos, não é montanhas, né? É campos, perdão. E eles guardavam o rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória de Deus brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Mas o anjo falou para eles, não temas, porque eu trago boas novas para vocês. Hoje nasce o rei, será, nasce hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasce o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Visto que será um sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitado numa manjedoura. E subitamente aparece com o anjo multidões de milícias celestiais, louvando e bendizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então os anjos se azentaram, voltaram lá para o céu, e diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e ver o que aconteceu, pois os anjos estavam falando que nasceu o Salvador lá. Então eles foram apressadamente achar Maria e José e a criança envolta nas faixas, uns panos tão simples dentro daquela manjedoura. E vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os ouviram e admiraram as coisas referidas por esses pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras quietinha, meditando aqui no seu coração. Então voltaram os pastores glorificando e louvando Deus, a Deus, por tudo que lhes tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Olha que coisa linda esse registro do nascimento de Jesus. É interessante que a história da humanidade já estava encaminhando para este momento. Todos estavam, de uma certa forma, sabendo que um dia Jesus viria. Não sabia o momento. Porque Gálatas fala isso, que na plenitude dos tempos, quando o tempo está completo, certo, Jesus viria. E aqui eles não sabiam a hora, o tempo, o momento. Mas a história já estava há muito tempo esperando esse momento acontecer. A humanidade, a história de todos os tempos, né? E aqui fala para nós que Maria e José vieram de Nazaré, que não é tão longe assim. Nazaré a Belém. Mas os tempos já estavam, ó, aguardando este momento, que já muito se foi falado. Os profetas estavam esperando o cumprir da palavra que eles falaram. E na realidade, aqueles profetas já não estavam vivos mais. Isaías já tinha morrido, né? Que era uma profeta que mais falou sobre o Messias. Foi Isaías. Mas Miquéias também. E outros profetas também apontavam a Jesus, que ele viria. Então, esses profetas, essas palavras escritas pelos profetas, estavam esperando cumprir dessas palavras, que elas iriam se cumprir. O bebê nasceria, ele viria. Então, olha quem estava esperando as palavras dos profetas. Os anjos no céu estavam esperando ansiosos o momento deles descerem e darem, né, a boas novas. Olha, a gente vai agora ter uma missão. A gente vai anunciar para a Terra que o Salvador da humanidade estaria chegando. Então, todo mundo aqui estava se preparando para este momento que nós chamamos da noite de milagres. Miquéias também apontou para este momento o profeta Miquéias, em Miquéias capítulo 5, versículo 2, ó Belém, né, porque ninguém dava muito para o Belém, pequenininha Belém, mas dela nasceria, nela nasceria o Salvador da humanidade, Jesus. eu tive o privilégio alguns anos passados de visitar Belém e ela está ali ainda, o lugar aonde, simbolicamente, ali, não é mais o estábulo, né, mas aonde Jesus nasceu e é uma coisa tão emocionante. Então, nós podemos ver que todos estavam preparados, todos estavam ansiosos e a noite de milagres já tinha sido anunciada lá da eternidade. Sabe quando foi anunciada essa noite de milagres? Ela foi anunciada para nós também em Gênesis do capítulo 3, falando que da semente da mulher viria, né, da semente não, na verdade era do homem, né, mas aqui está falando da mulher, esta mulher, ela pisaria na serpente, não é? E, claro, Cristo pisaria na serpente, mas ele viria de uma mulher. Então, eu já estava projetando lá em Gênesis, no início, que uma mulher conceberia o salvador da humanidade, aquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E aqui está falando de Jesus, mas ele não apareceu do nada, ele veio, a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Maria, e esse Espírito veio sobre ela, e ele então, ela concebeu o bebê que é Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas o que eu estou dizendo aqui hoje, que essa noite de milagres, já estava no calendário dos tempos, já estava no calendário da humanidade, os profetas anunciavam, os anjos vieram anunciar, já tinha sido projetado, profetas, todos esperando. E o que faz essa noite ser tão especial? O que faz essa noite ser uma noite de milagres? Nós vamos ver isso. Só que nós temos agora um intervalo, porque nós demoramos um pouco para começar, então nós temos agora que compensar esse momento, mas a gente vai para um pequeno intervalo, e vamos voltar falando. Por quê? Você pensa, mas por que foi? Porque era uma estrebaria. Não havia lugar quando eles foram fazer aquele recenseamento, obviamente eles estavam saindo da casa deles, da cidade deles, para uma outra cidade. Quando a gente viaja para uma outra cidade, a gente fica num hotel, a gente fica numa pensão, a gente fica num lugar que a gente paga para ficar. E José e Maria também fizeram isso. Precisavam de um hotelzinho para aquela noite, porque chegaram tarde da noite, cansada, ela grávida, eles iam dormir, manhã seguinte eles iam fazer ali o recenseamento. Só que uma surpresa veio, não é bem uma surpresa, porque ela já estava grávida, e aí, só que não tinha lugar em nenhum das pensões, nenhum dos hotéis, ninguém, não tem, não tem, não tem, não tem, está ocupado, não, está tudo cheio, não tem vaga. e aí finalmente alguém falou, olha, aqui no meu hotel tem um lugar que os hóspedes colocam seus animais, é uma estrebaria, lá tem feno, bastante macio, para vocês passarem a noite, e estar a cabecinha, e dormir. Tem ali o barulho dos bichos, porque são os, 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 os cavalos, né, as, os animais, os burrinhos, as ovelhas, e alguns camelos, os bodes, e alguns, os animais ali, mas ali é um lugar para os animais, mas é o único lugar que tem. E é isso que torna essa noite uma noite de milagres. Um rei que criou os céus e a terra, o universo vem e nasce num lugar tão, talvez, desprezado para as pessoas, pelas pessoas. A noite de milagres é uma noite tremenda, noite do nascimento do Salvador Jesus. Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você, falando por que essa noite é tão especial. Já começamos dizendo o rei da glória veio para nos salvar de uma maneira tão humilde, tão singela, tão sem igual. E nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se você tem uma Bíblia, acompanhe, a minha acompanhe na tua Bíblia em Lucas no capítulo 2. A gente vai agora rapidinho para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando sobre a noite de milagres. É tão tremendo quando você vê na Bíblia o registro, especialmente aqui em Lucas no capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 20 que fala desta noite que foi tão aguardada na história da humanidade. Claro que as pessoas pensam, mas eles saíram só de Nazaré e foram até Belém, mas tão perto, né, aquele trajeto. mas é interessante nós percebermos que mesmo estando ali perto, a história estava aguardando esse desenvolver deste novo tempo, desse momento do nascimento de Jesus. Jesus veio de uma maneira muito tremenda e é por isso que é uma noite de milagres. Primeiramente, é uma noite de milagres porque ele veio, ele nasceu do ventre de uma virgem. Isso é uma coisa que ninguém poderia entender hoje. Como é que uma mulher pode ter um bebê e se ela ainda é virgem? Mas o Espírito Santo que envolveu Maria e concebeu, né, foi uma coisa muito tremenda e ela continuou virgem. E ela estava ali então dando a luz ao bebê Jesus. Isso por si já faz essa noite uma noite de milagres. Uma virgem conceber um filho. Então esse é o primeiro aspecto dessa noite de milagres é isso. Se você for entender um pouco, né, e você é claro esclarecido vai entender isso, todo mundo, de que o normal é uma mulher e um homem manter uma relação e conceber. mas ali ela era virgem e ela concebeu e ela deu a luz a um bebê chamado Jesus o Salvador. Essa já é a primeira coisa que nós podemos dizer que caracteriza essa noite como uma noite de milagres. Ele entra no mundo, ele nasce do ventre de uma virgem. e o mundo ao qual Jesus nasceu, esse bebê, olha só que interessante, outro milagre, noite de milagres. O mundo que ele entrou, que ele, né, foi, que quando a mulher dá a luz, a criança vê a luz do dia, ela vem, vem para o mundo, ela nasce. Mas o mundo que ele nasceu foi o mundo que ele criou. Aí é o milagre que, assim, um milagre mesmo. Por isso que é noite de milagres. Ele veio para o mundo, mesmo sendo na forma de um bebezinho, porque ele se encarnou como um bebê, se fez carne, mas ele sempre continuou sendo Deus. Então aquele bebezinho que nasceu para aquele mundo foi simplesmente o criador que fez todas as coisas que estava nascendo. Não dá para entender, mas é milagre. O Salvador veio de uma maneira tão interessante, tão como nós. Era o bebê que havia criado aquele mundo. Foi feito por ele. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio. Mas as pessoas achavam que era só mais um bebê. E na simplicidade, porque ele não nasceu num palácio. Ele era rei. Poderia ter nascido, sabe aonde? Em Jerusalém. Lá, não é? Lá no grande, linda, perto do templo, ali ou no templo, aos arredores, num palácio. Mas ele não veio dessa forma. E é isso que faz essa noite tão tremenda. que Jesus que nasceu do ventre desta mulher, ele era o criador de tudo que estava à volta dele. Tudo. Aqueles animais, aquele feno, tudo, tudo o ar, sabe, aqueles montes, a cidade, o mundo, as estrelas do céu, o criador de tudo estava nascendo. Tudo foi feito por ele. E ele veio para redimir. O que que é redimir? É quando você, vou dar um exemplo, você tem algo e Deus nos criou, mas de uma certa forma, o pecado entra na nossa vida, né, entrou na vida de Adão e Eva e afastou Adão e Eva da glória de Deus, do propósito. Então, Deus teve que pegar de volta Adão e Eva para ele. isso, eles já eram de Deus, já pertenciam a ele, feito por Deus. Redimir é como você comprar de novo, pegar de novo para si. Então, Jesus veio buscar aquilo que já era dele, a criação foi feita por ele, mas o pecado nos afastou dele, o pecado tomou conta, o pecado veio para estragar, para aniquilar, para desfazer, para tirarmos da presença de Deus. e aí ele envia Jesus para redimir de novo aquilo que ele já tinha feito que era dele, que é a humanidade. Então, esse é o propósito do nascimento e aquela noite de milagres, começando com, primeiro, uma virgem conceber um filho. Segundo, um rei, o salvador que nasce, era o próprio criador de tudo que existia, estava nascendo. e aí ele veio num lugar que não era um lugar para um rei, era uma estrebaria enfaixada com paninhos ali, simples, com cheiro de feno, de odor, né, dos animais, e aqui ele veio para um mundo que o rejeitou. Eu quero que você hoje considere essa noite de milagres pelos contrastes. É. Ela é uma noite de milagres pelos contrastes que você vê nessa história. O primeiro contraste que nós vemos aqui nessa história é que Jesus veio da fragrância de um lugar lindo chamado céu. Olha, uma casa bonita, bem cuidada, arrumada, tem um cheiro tão gostoso, não é? Aquele cheiro tudo perfumadinho, limpo. Imagina o céu que é superior a qualquer moradia bonita de excelência que você pode encontrar aqui nessa terra. Lá, tudo é lindo, tudo é limpo, tudo é, resplandece, imagina a fragrância lá, o cheiro. Ele veio para nascer num lugar que tinha odor de estrume de animais, odor de, do feno dos animais, um odor de um lugar que você sabe, a estrebaria onde ficam aqueles animais, não é um lugar cheiroso. Olha que noite de milagres, o contraste. O contraste também, não só desse, dessa, dessa, dessa parte, desse, desse, desse detalhe, mas também da adoração dos anjos, porque Jesus é adorado nos céus 24 horas, dando glória, 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 glória e honra a ele. mas ele veio para a rejeição da humanidade, que não estava dando glória a ele, começando com aquele homem naquele, naquela, naquela, hospedaria, naquela pensão, aqui não tem lugar, a rejeição. Ele veio da aclamação, da glória e da honra para a rejeição da humanidade. Que contraste! mas além deste contraste, tem também dos hinos que aqueles anjos cantam ali, né? Daquele barulhinho dos animais fazendo o seu próprio cântico. Ele teve o contraste descendo dos céus, que contraste a vestimenta real de Jesus, vestido com glória e majestade, porque ele é rei, para vestir faixas e paninhos. Olha o que diz a Bíblia, aqui, vou ler de novo, Lucas 2, estando ali, aconteceu que Maria veio a dar a luz ao primogênito e um faixou-o. Faixas! Não tinha nem roupinha direito para ele, não tinha nem uma manta bonita, mas olha que contraste! Por isso é uma noite de milagres. São contrastes tão fortes. Vem de um resplendor de vestimentas reais, se despiu delas para vestir faixas, paninhos, trapos, é, trapos, para poder cobrí-lo, para ele não sentir frio. E a sua mãe, então, pegou aqueles trapinhos e envolveu o rei da glória, que tinha nascido como a Bíblia havia profetizado em Belém da Judéia, como Miqueias havia falado em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, como Isaías havia profetizado. Ele veio de uma mansão, porque os céus não tem como descrever a glória que tem lá, as casas, as mansões celestiais. Ele veio de mansões para uma estrebaria, para um lugar onde abriga animais. É tão gritante, é tão assim contrastante. Eu estava lembrando alguns anos passados aqui em Manaus, porque eu moro aqui em Manaus, o Abrindo a Bíblia é feito aqui em Manaus. E eu lembro que tinha uma autoridade saindo de um lugar para outro. E eu respeito a autoridade e honro as autoridades porque elas são constituídas por Deus. Mas eu fiquei triste aquele dia, porque aquela autoridade simplesmente bloqueou todas as ruas e todo mundo teve que sair, quase que caí no buraco, chega, vai, sai do caminho. E passou carros blindados e carro para frente, para trás, até que aquela autoridade com toda aquela pompa ocupasse todo aquele espaço e todo mundo abram alas. E naquela hora quando eu vi aquilo, foi como se o Espírito Santo colocasse no meu coração um pensamento. Será que Jesus faria isso? E não é será, não. Jesus não fez isso. Quando ele veio, não teve ninguém abrindo alas, sai da frente, está vindo o rei, ele veio em um lugar humilde, simples, que contrasta com a realeza dele, com a glória dele, com o poder dele. Ele, muito mais importante do que este governante aqui da nossa terra, não desfazendo de nenhum deles, que são importantes, mas o rei da glória é maior do que todos eles. E o rei da glória é Jesus. E ele não veio com tudo isso, não, com esse alarde. Ele veio simples, humilde. E isso é que faz essa noite uma noite de milagres. Uma noite diferente, que contrasta uma virgem conceber, um rei descer para uma manjedoura, para um estábulo. O criador de tudo nascer como um bebezinho, segurando, sendo segurado, o criador de Maria e de José, segurados por ele no colo deles. Tem o louvor de um hino que eu gosto muito em inglês, que fala assim, Maria, você percebeu que o rosto que você beijou aquela noite, naquela estrebaria, daquele bebezinho, era o rosto do grande eu sou. Porque o grande eu sou estava nascendo naquela noite, na noite silenciosa, que não teve muitos alades. Os anjos desceram e assustaram os pastores, mas Deus nunca quer assustar as pessoas, porque mesmo naquela hora de alegria, boas novas, quando eles ficaram com medo, os anjos falaram, não, não fique com medo não, não tem mais, é coisa boa, não fique assustados. É tão Deus, é tão nosso Deus, nunca querendo nos deixar sem graça, assustados, não, é coisa boa, não fique com medo, porque hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador que virá morrer. porque Jesus veio para isso, ele nasceu com uma missão, nasceu para morrer, para morrer e nos salvar, e isso que ele fez, ele já nasceu, ele já morreu, 33 anos depois dele ter nascido nessa estrebaria, nessa simplicidade, ele subiu numa cruz, com humilhação também, despido praticamente, nu praticamente, humilhado, mas eu vou te dizer algo, essa foi a primeira vinda de Jesus, simplicidade, mas você sabe que na segunda vinda, ele vai vir com resplendor e glória, ele vai vir para nos levar, para nos trazer para ele, e ele está preparando um lugar para você, por isso hoje é tão bom você entender que esse bebê veio, mas ele cresceu, ele encarou uma cruz para te salvar, e isso é o que você precisa entender hoje, Jesus veio para salvar a humanidade, Isaías 53, aquele que fala do nascimento de Jesus, também fala da morte, e fala assim, homem de dores, é assim que se refere a ele, porque a gente não pode falar do nascimento sem falar também o motivo do nascimento, esse nascimento foi, ele veio para nos salvar, por isso que hoje, nesse momento de tantas compras, presentes, alimentos, e tanto amigo oculto, e não tem nada errado, mas nós não podemos perder o foco principal, primordial do Natal, da pessoa de Cristo Jesus, Natal é Jesus, ele veio, eu estava vendo uma postagem que a minha sobrinha postou, eu achei tão lindo, eu não sei descrever aqui se minhas palavras vão poder descrever para você o que ela postou, que é a pastora, querida, linda, Tereza Câmara, minha sobrinha, e nas páginas dela, na rede social, ela colocou ali duas figuras, no lado esquerdo, sabe aqueles enfeites que parece uma coroa assim redonda que você coloca nas portas, não é? É uma guirlândia que chama, né? Guirlanda? Então, aqui ela colocou num lado aquela guirlanda, mas no outro ela colocou também uma coisa redonda, que parece uma guirlanda, mas não é, era uma coroa de espinhos, o mesmo formato, a guirlanda é redonda, tudo assim, só que do lado de cá, da página, tem uma coroa de espinhos, e ela falou o seguinte, interessante que tantos dão atenção para essa guirlanda aqui, mas o motivo dessa estação e desse momento é essa coroa de espinhos, e é isso, o motivo do Natal é Jesus, ele ter vindo, nascido para nos salvar, por isso ninguém vai calar a minha boca de falar de Natal e de falar de Jesus, se você não crê e quer viver lá no Antigo Testamento como judaizante, você pode viver meu irmão, mas eu vou viver essa Bíblia todinha, vou viver o Novo Testamento que fala que Jesus veio, e ele veio uma noite, uma noite de milagres, tá bom? Não fica só no Antigo Testamento, ele é relevante, mas ele se completa com o Novo, o Novo é um completar, a Bíblia é incompleta quando se só vive no Antigo Testamento, então pula um pouco para o Novo também meu irmão, e celebre Jesus, celebre a vida, não estou falando de árvore de Natal, de bola, de presente, estou falando de Jesus, muitos não permitem que celebre Natal, eu vou viver o Natal, porque o Natal para mim é a vinda do meu Jesus, que eu falo dele, 365 dias do ano, aqui neste ministério que ele me deu para falar dele, eu vou falar do nascimento dele, então vamos viver a plenitude da palavra, Gênesis, Apocalipse, Antigo Testamento, Novo Testamento, e aqui no Novo que fala do seu nascimento, aliás, o Antigo aponta, os profetas apontam, mais, o cumprir, o desvendar, não é, o desenvolver foi aqui no Novo Testamento, aonde Jesus vem, o seu ministério, a sua vinda, então é uma noite inesquecível, noite de milagres, você vai celebrar agora também está chegando Natal, essa noite de milagres, eu vou celebrá-la, eu vou orar e vou louvar o meu Deus também, na minha mesa, na minha ceia, nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus e cantar e louvá-lo, ele estará sendo ali o motivo da nossa alegria e da nossa noite de milagres, ele é o milagre da nossa noite de Natal, celebre Jesus e lembre-se, desta noite de milagres, nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você, tá bom? Daqui a pouco mais orando por você, orando pela tua vida. Nós vamos orar com você nesse momento, nós vamos orar pelo Daniel, vamos orar com a Radi, porque essa pessoa está pedindo pelo seu filho, Daniel, usado de drogas e ele vive no quarto, trancado, mas querida, Deus está ouvindo as tuas orações e o teu jejum é tão importante. Não somente você orar, mas jejuar, porque é uma fortaleza que está prendendo o Daniel e essa fortaleza só cai, só quebrada, esses laços malignos pelo poder do jejum e da oração. Nós vamos orar neste momento com a Filomena também, pela saúde, pelo Samuel, pela sua causa, pela Alexandra, que está com um nódulo no seu seio, gastrite nervosa, vamos orar por ela, pela saúde, pela vida financeira do Sandro, pela Marilene, pelo seu pai, que está muito enfermo, vamos orar pela saúde dele, libertação, salvação do Isidro Bernardo, Mari Lúcia, também pelo trabalho do Marcos Paulo, para Deus abençoá-lo, pela saúde física também da família e salvação da família da Socorro Chaves, Fabiola, pela sua vida financeira, espiritual, familiar e também pela Leda, pela uma causa financeira e também pela causa na justiça também, saúde e espiritual da vida da Leda. e hoje faz aniversário a mãe da nossa amiga Val, que trabalha conosco aqui, que é a nossa produtora, feliz aniversário minha querida, 87 anos, nós vamos orar com ela e por ela também nesse dia e parabenizá-la, amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que tu venhas tocar na vida do Daniel, Senhor, Senhor, para isto tu vieste, Jesus, tu veio de uma maneira humilde, simples, mas tu tens todo o poder para nesta hora fortalecer o coração desta mãe, para ela continuar crendo que tudo é possível ao que crer e que para ti, Senhor, não há impossíveis, não há pessoa deprimida demais, drogada demais, triste demais, deprimida, depressão, o que for, Senhor, vem agora salvar, restaurar e libertar do Daniel, nós oramos por todos que tem uma causa aqui nesta hora, pela vida, Senhor, da Filomena, pela causa dela, a causa da Leda, pela vida da Alexandra, venha tocá-la com cura nesta hora, Jesus, curando e repreendendo o Senhor e secando este nódulo, Pai, nós oramos pela Marlene, pela Marilúcia, pela Socorro, pelo Isidro, Fabiola, e cada causa, colocando nas tuas mãos, este Pai que está enfermo, venha curá-lo, venha Pai libertar, em nome de Jesus, traz o nosso Deus, o Deus de milagres, em nome de Jesus, amém, Deus é fiel, fique na paz, fique na graça, e até nosso próximo programa, programa Se Deus Quiser.